Bombas astrológicas do mês de agosto. Na numerologia, o mês 8 é o número que... Você sabe, né? Que o 8 é abundância, justiça e prosperidade material. E na soma do ano, temos o número 2, né? Na soma desse ano, que é indicador do nosso campo emocional. Intuição sagrada teremos. Na astrologia, começamos o mês com Mercúrio em Câncer, retornando seu movimento direto e entrando em Leo no dia 11, ficando até lá até o dia 19. Isso se chama Stélion, gerando momentos agradáveis e grana auspiciosa. Guardaram a data? Vênus estará em Leão e o movimento intenso e tenso com o Urano do dia 1 ao dia 3, gerando brigas, conflitos no amor. Júpiter estará em Trígono com o Sol e Vênus do dia 6 ao 2019, aumentando sua autoconfiança. O Sol estará em conjunção com Vênus do 10 ao 17, problemas solucionados na justiça e de dinheiro. Entre 15 e 17, Mercúrio estará em quadratura com Urano, decisões, cuidado, com precipitações e decisões. Dia 20 e 21, Mercúrio estará em Trígono com Júpiter e favorecerá cursos e viagens e provas, tipo A, B e etc. Dia 18 de agosto ao 4 de outubro, Marte estará em Virgem, promovendo objetividade. Será um período bom, porque o seu lado analítico vira a tona. É ou não é? Vênus entra também no signo de Virgem, no dia 21 de agosto, até 14 de setembro. Mais controle no dinheiro, pode perder dinheiro. Vênus em Trígono do Curano, de 25 a 27 de agosto. Soluções às respostas que você tinha há muito tempo guardado na sua cabeça. Oba! O Sol entra em Virgem pela manhã do dia 26, organizando a sua vida e o seu ambiente de casa e trabalho. Dia 29, Mercúrio entrará no signo de Virgem, reforçando mais ainda, tomar cuidado para não ser crítica nesse momento. Porque Virgem é crítico, né? De 25 a 27 de agosto, Marte em Trígono com Urano, criando um período ótimo para decisões rápidas. Marte em conjunção ao Sol no dia 30 de agosto, 1 de setembro. Cuidado com discussões e acidentes no trânsito. Isso é para todos. Lê e relê, copia, leva. Isso aqui é um negócio bacana, a bomba astrológica do mês. Beijo!